Aprenda português com OUNÃO! Vamos pintar o ônibus! OUNIBUS AMARELO! RODA ROSA! BUZINA VERMELHA! PORTA VERDE! PORTA VERDE! JANELA AZUL! Tchau, Omno! AZUL! AZUL! ROSA! VERDE! VERDE! LARANJA! LARANJA!! 慰! HREHRE yelled! VERDE! 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 VERDE... jeżeli... HENRY! VERDE! Se inscreva no canal. Círculo. Estrela. Triângulo. Quadrado. Vermelho. Azul. Laranja. Verde. Maçã. Mirtilos. Laranja. Pera. 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 Rosa! Azul! Vermelho! Verde! Rosa! Azul! Amarelo! Vermelho! Triângulo! Quadrado! Círculo! Estrela! Círculo! 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 Doi! Vamos aprender as cores secundárias! Esse é o vermelho! E esse é o azul! Vamos misturá-lo! Que cor é essa? Vermelho E azul Forma o roxo! Esse é o amarelo! E esse é vermelho! Vamos misturá-los! Que cor é essa? Amarelo E vermelho Forma o laranja! Vermelho Vermelho de novo Com um verde Vamos misturá-los! Que cor é essa? Vermelho Verde Forma o marrom! Esse é o branco! Com um vermelho Vamos misturá-los! Que cor é essa? Branco E o vermelho? Forma o rosa! Yay! Muito bem! Aprenda português com Ou não!